Fala aí pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez nesse meu canal simpático, meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, vivo no Brasil, mostrando um pouco do meu dia a dia para vocês, estou aqui novamente, quarta-feira hoje, estou aqui na beirinha da praia de Taipuassu novamente, perto da rua 1 ali, esse bom e velho quiosque sobre as ondas, estou fazendo aqui hoje, estou notando que hoje é um dia, hoje está um dia muito, muito interessante, porque hoje é um dia de quarta-feira, a praia está completamente tranquila, está rolando uma brisinha e eu estou sabendo de uma notícia de mudança de tempo, que a temperatura pode cair até 12 graus, então isso significa que pode ser da semana, o último dia de sol, aí vamos dar um pulinho ali na beira da água ali para ver se essa água está gelada mesmo, antes de nós seguirmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o bom e velho sininho, deixar aquele like e também o mais importante de todos, comentem aí de onde vocês estão assistindo esses vídeos, hoje o vídeo vai ser no formato vlogzão mesmo, vamos lá, o vídeo anterior, vou virar a câmera aqui, mas antes de, o vídeo anterior fropou né galera, o vídeo anterior, acho que nesse tempo que eu venho fazendo vídeos aqui para o Youtube e algumas outras plataformas também, foi a primeira vez que fropou um vídeo, mas foi falta de, ou melhor, não foi falta, foi excesso de confiança, eu achei que eu ia chegar lá ia dar tudo certo, esqueci de me precaver olhando na internet sobre horários e tudo mais, sobre dias de funcionamento, achei que era uma praça, pura e simplesmente, mas não é né, é um ponto turístico e, a galera tem o seu, seu horário lá, vou virar a câmera aqui ó, vamos ali na cadeira ali ó, o mar da Manso, Manso, olha aí como é que tá isso aqui hoje, tranquilo, tranquilo, será que dá para descer por aqui, ou será que isso aqui é perigoso? não, não dá para descer por aqui ó, hoje, um dia tranquilaço, o mar tranquilo, o pessoal vem trazer as crianças aqui para brincar, no dia de semana, a praia geralmente costuma ser assim, ali tem um senhor pescando, a visibilidade já não está tão boa mais, tá vendo, você não consegue ver a pedra do elefante com tanta nitidez né, parece que tem uma névoa né, parece não, tem uma névoa, aquele dia, o vídeo anterior, que eu fui lá no parque da cidade, ou melhor, tem que ter ido, a imagem, a visão, estava muito ampla, estava muito, estava conseguindo enxergar distante, falei, o dia perfeito é hoje, cheguei lá, pá, fechado, me ferrei, mas faz parte também né, nem tudo na vida são vitórias né, a gente tem que compreender isso, a prefeitura parece que está plantando de novo, é, coqueiros ou palmeiras para lá, o que ela tinha plantado aqui no início da obra aqui, morreu ó, tá vendo, essas palmeiras estão mortas, ela parece que está vindo, é, substituindo a árvore, de lá para cá, olha aí ó, como é que está maneiro hoje, assim ó, a gente fala que o mar está manso né, mas o manso, o manso de Itaipuaçu é isso aqui ó, ali dá para ver claramente, que ali, ali mais ou menos onde estourou a onda agora, ali tem uma, uma descida, resumindo, mesmo com o mar dessa forma, nunca entrem, ou melhor, nunca desafiem o perigo dessa parte aqui do, do litoral, é muito perigoso, muito perigoso mesmo, aqui é aquela típica praia para você vir tomar banho de baldinho, ou de chuveirão nos quiosques, ou vim aqui tomar uma cerveja, esse tipo de coisa, é bonito né, realmente é bonito demais, porém, perigoso, vamos ver se a água está gelada, deixa eu tirar uma sandália aqui, vamos ver qual é, cheio de navio ao fundo, olha lá, está vendo, tem que ir na 70 lá para conversar com os pescadores, para ver um dia que eu possa dar um pulinho lá nas ilhas maricais, se eu não me engano é 25 para ir e 25 para voltar, mas eu não sei como é que funciona, Galera, a água não está muito gelada, está gelada normal, estilo Rio de Janeiro mesmo, excelente, excelente para dar um mergulho, pena que eu não entro aí, a praia assim, dia de semana, principalmente quarta, terça-feira, são dias de muita tranquilidade, é excelente de você vir trazer criança, para brincar na areia, não se esqueça disso, vou dar mais um pulinho ali na cima ali, vamos lá, fazer essa caminhadinha aqui na areia, Walking on the Sands, vamos lá, esse aqui, eu acho que é sobre as ondas aí, esse aqui foi um dos sobreviventes, de várias, várias ressacas do mar, e o mar daqui é muito bravo, vendo essas colunas aqui embaixo, essas colunas elas foram feitas com um bate-staca, ou seja, aí para baixo da areia aí, tem aqueles, aqueles ferros gigantes, assim, de postições maiores do que essa aqui, ou seja, ele foi feito para suportar mesmo, a engenharia foi perfeita aqui, e durou, está durando aí décadas, a galera vindo caminhar aí, ó, na orla, curtiu, rapaz, no final de semana não dava o cara fazer isso não, isso aqui fica todo latado, você vê aqui, vai ter da coraçãozinho, e a maneira vermelha aí de alto risco, Resumindo Como eu falei anteriormente É um lugar pra você vir contemplar A beleza aí da natureza Tomar uma cerveja Tomar um banho de chuveirão Ou de baldinho Porque de resto Dificilmente eu vejo alguém Mergulhando aí nesse mar É muito perigoso, muito Sempre foi Já olhando a praia aqui de cima Parece assim Já conhecendo um pouco daqui Essa área aqui Ela fica mais cheia no final de semana No dia de semana A parte de lá Que é no final da Avenida 1 Aqui confunde, né? Aqui tem a Rua 1 E lá embaixo tem a Avenida 1 Confunde Pra quem não conhece, confunde Lá parece que no meio de semana Fica mais povoado a praia Lá embaixo Lá onde foi o Festival de Pipa Se você não Tá chegando aqui no canal agora Tem um vídeo aí Pra trás aí Eu mostrando O Festival de Pipa Noturno Deve ser porque lá tem mais comércios É... Lá fica mais perto ali Do centrinho ali Comercial aqui do bairro Aqui Que é o lugar chamado Barroco Olha lá Olha só Como é que tem Parece que tem mais gente lá Se liga Viu? Tem mais pessoas na areia, né? Assim Pode ser uma impressão Olhando de longe, né? Mas é o que É o que eu consigo ver daqui Agora tem um fato curioso, né? Geralmente quando eu faço vídeo Eu sempre vou pra lá Em direção a Pedra do Elefante Nunca fui pra lá Em direção a 70 Vamos dar esse rolezinho Aproveitar que a gente está aqui agora Pra no carro aqui, ó Olha, já estou aqui dentro do carro Geralmente a gente sempre vai pra lá Hoje vamos em direção a rua 70 Vamos parar lá Realmente lá onde tem um Os comérciozinho pro lado de lá Uns quiosques Que também é maneiro Deve estar vazio, né? Assim, porque Dia de semana Dia de semana é uma tranquilidade De você curtir uma praia Indiferente em qual praia for, né? Tipo Se eu estiver em Cabo Frio A Praia do Forte é tranquila Praia Grande é tranquila Prainha em Arraial é tranquila Itaúna em Saquarema é tranquila Enfim Você Quando curte praia Em dias de semana Você está fazendo uma espécie de Contra Fluxo E Isso deixa você Numa Posição Privilegiada, né? De ter mais espaço Mais qualidades Nas areias, né? Se bem que essa praia aqui é gigante, né? Essa praia aqui não enche Um Restaurante, você vê? Um navio Com pousada Isso aqui eu acho que em 10 anos O que vai ter de restaurante Nessa orla aqui, ó Não Não vai estar no gibir São muitas 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 construções Começando agora Entendeu? O cara está fazendo uma espécie de marcação ali, ó Tá procurando Tá usando um detector de metais ali, ó Viu? Que maneiro Deve estar procurando um encanamento, sei lá Essa parte de cá já não tem a orla, tá vendo? O pessoal fala que é por questões ambientais Por causa da restinga aqui, ó Essa restingazinha que tem aqui, ó Mas, né? Sei não É, bastante coisa aqui, ó Aqui está faltando um bar Aí esse barzinho aqui, ó Acho que é daqui Isso aqui fica cheio no final de semana, ó Dudas Bar A 70 ali pra baixo Tá vendo como é que essa praia é grande? E tem muito terreno aqui na orla ainda Isso aqui é gigante A 70 fica praticamente de frente pras ilhas Vamos lá, vamos lá Tá chegando Vendo como é que não é tão perto Tô de carro Tô a 50 por hora E já estamos mais ou menos aí com 3 minutos e 30 segundos de vídeo contínuo, né? Sem corte Direto Vamos chegar até ali na entradinha ali onde o pessoal vai pra praça da 70 Que é um lugar aqui que também fica com certo movimento noturno Muitos bares Muito, muito Tem uma praça de alimentação também lá Igual que tem na praça do Gavião Tá vendo aqui, ó Tudo restingo, ó Isso aí é Proteção ambiental Aí é mais ou menos por aqui, ó Aqui já tem uns comérciozinhos também, ó Restaurante O pessoal vem almoçar aqui, ó Maneiro, né? Aqui já tem a placa ali, ó A entrada da rua da 70 Estacionar o carro aqui, ó Estacionar o carro aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí Mano, aqui tem mais um quiosque ali, ó Também antigo Mar é Nostro É o nome do quiosque E mais alguns marezinhos ali atrás, ó Vou virar a câmera aqui A Bidinho vai mostrar pra vocês Olha aí como é que é Quase em frente às ilhas, aliás As ilhas ali E o quiosquezinho ali, ó Bastante sombra ali Nas casuarinas Legal, né? Então é isso, galera Mostrando aí um pouquinho do Do dia de semana aqui Fazendo esse vlog Trazendo vocês junto comigo Fazendo vocês terem a sensação de estarem aqui junto de mim Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Bem descontraído, assim Bem descompromissado, né? Leve Pra todo mundo assistir e se divertir Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Porque já tá grande Tamo junto Até o próximo vídeo Não sei de onde Tomara que ele de um lugar diferente Eu adoro conhecer lugar diferente Valeu Fui Tchau 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 Tchau